Fala aí pessoal, como é que vocês estão, mano? Vocês estão bem? Eu sei, eu sei, eu tô meio sumido faz uns dois anos, um ano que eu não posto nada, mas isso a gente deixa pra outro vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a rodar Final Fantasy XV com gráfico de Nintendinho, inclusive no teu celular, tá? Então fica até o final do vídeo aí pra você entender tudinho. E sim, eu tô postando esse vídeo pra poder lançar bem no hype do Final Fantasy XVI, mas se vocês quiserem que eu faça o vídeo do próprio Final Fantasy XVI, deixa aqui nos comentários e curte bastante esse vídeo, porque aí eu sei que vocês estão querendo. Até porque se esse vídeo não der resultado, não faz sentido eu fazer o do Final Fantasy XVI, né? E por último, lembrando que esse canal não é um canal de tutorial, tá? Isso aqui é um canal de um nerd fazendo nerdices, então se você gosta de anime, gosta de tecnologia, gosta de jogos, se inscreve aqui, vem fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Mas agora chega de enrolação, bora pro vídeo. Aqui nos comentários vai ter o link pro PC Gaming Week, que é uma wiki onde você consegue encontrar detalhes técnicos dos seus jogos, inclusive a pasta raiz das configurações do seu jogo. Tanto da Steam, quanto da Windows Store, da Origin, tanto faz. E é aqui onde você vai se basear pra encontrar onde estão as configurações dos arquivos que eu vou utilizar aqui. Mas lembrando que tem que seguir ao pé da linha, esses arquivos não estão na pasta documentos, naquele atalho que vocês têm ali no explorador de arquivos. Ele vai estar lá em descolocar o C, usuários, você vai escolher o seu usuário e aí sim você vai escolher a pasta documents. Como o meu é da Steam, eu vou em documents, my games, Final Fantasy XV, Steam, usuários, save storage. E aí sim eu vou conseguir encontrar o arquivo que eu vou modificar. E aí aqui ó, presta atenção, disclaimer grandão, tá? Faça o backup, que nem eu tô fazendo aqui. O arquivo que a gente vai modificar pode crashar o seu jogo, como aconteceu diversas vezes comigo. E pra criar um backup é muito simples, é só dar um CTRL C, CTRL V. E aí se der o problema você apaga o arquivo que tá lá sem cópia e simplesmente cola de novo ali. Ou então faz o esquema que eu não fiz aqui, tá? Você pode simplesmente copiar o que eu fiz aqui. E isso é um backup, tá? Então segue isso aí, porque se der algum problema vocês não vêm reclamar comigo que eu avisei. O arquivo que a gente vai modificar é o GraphicsConfig. Você pode abrir ele com bloco de notas mesmo, sem problemas. E aqui estamos, a pasta raiz do seu jogo. Dentro dessa pasta eu fiz diversas modificações que não deram tão certo ou crasharam o jogo. Então o que eu recomendo pra vocês é que vocês testem. Vão modificando e testando o que funciona e o que não funciona pro jogo de vocês. Aqui o que eu recomendo é vocês começarem com a resolução. A resolução que eu deixei foi de 240p. A resolução mínima ali do YouTube, se eu não me engano. E assim, não é o ideal pra você jogar. Mas é um começo bom pra você ir testando até onde você consegue ir com seu computador. E até onde você consegue maximizar seus FPS. Uma coisa que eu dou como dica pra vocês é que se vocês deixarem numa resolução muito baixa, vocês tem que travar o FPS do jogo de vocês. 30 eu acho que é o ideal travar ali, mas 60 também você consegue. Tudo depende do seu processador, que é ele que vai limitar isso aqui. Modificando somente resolução, é assim que seu jogo vai ficar. Assim, é impossível ler os textos, tá? É muito difícil. Mas ainda assim dá pra jogar, tá? É muito simples de jogar. Eu consigo jogar, só não consigo ler. Existem outras modificações que você pode fazer aqui pra poder deixar ele mais legível, deixar ele melhor. Por exemplo, em vez de reduzir a resolução, você coloca pra reduzir a resolução de renderização. Que talvez melhore isso aqui. Mas como eu sempre digo, vocês testem, tá? Coloquem aqui nos comentários. E aí a gente vai debatendo aqui se alguém conseguir fazer uma modificação que funcione melhor. Pô, coloca aqui, fala o seu computador, fala o que você fez. E aí assim a gente vai fazendo a sua comunidade ficar ainda maior. E tornando os jogos cada vez mais acessíveis pra todo mundo. E como eu disse lá no começo, você tem uma alternativa pra rodar esse jogo no seu celular. Ou até mesmo no seu PC, caso você não queira fazer essas modificações aqui. A única coisa que você precisa fazer é baixar o Final Fantasy XV Pocket Edition. Que é uma versão simplificada do Final Fantasy XV com foco na história do próprio jogo. Então se você quer ver a história do jogo, quer jogar a história do jogo, não o mundo aberto. Ou todas as outras coisas que ele tem. Tu ainda assim consegue jogar, tá? E até mesmo no PC, tá? Se você quiser jogar essa versão Pocket Edition no PC, você pode baixar um emulador de Android. E colocar aí sem problemas. O emulador que eu recomendo é o Bluestack, mas faz tempo que eu não uso ele. Então de novo, eu recomendo que vocês deem uma pesquisada. Se vocês quiserem jogar aí no Android. Pra ver qual emulador aí funciona melhor pra vocês, tá bom? E o vídeo de hoje é esse. Não tem muito mais que eu fale aqui. Eu vou postar outro vídeo aí durante a semana, provavelmente. Pra falar um pouquinho com vocês a respeito do canal. Mas a gente deixa isso pra outra hora. Não esquece de deixar seu like, se inscrever. E deixar aqui nos comentários se esse vídeo foi útil ou não pra você. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.